É isso aí, galerinha. Perderam o último episódio? Não perde não, mano. Porra, os caras levantavam até com o bala na cabeça. Coxinha pra caramba. Você vê que as coxinhas são variadas? Tipo, camarão, flambo. 60 tiros. Fazer um milagre, né? Vocês acreditem em milagre? Acreditarem em milagre. Esse é o canal. Esse colete. Não dá pra botar um colete, né? Agora sim, porra. Foi um pouco tarde para pensar sobre precauções. Mas algo me disse que esse show de f*** foi quase por causa do ato de warm-up. Porra, agora eu tô de colete, velho. Melhorou, viu? Rodrigo, Giovanna, Passos. Todo que tinha pensado que algo tinha ido. Como tantas vezes antes, eu tinha encontrado myself alone. Locked em um curso de destruição. Foi na minha piora, quando eu estava na minha melhor. Porra, tô que nem polícia agora, mano. Eles tinham o seu corpo de armazenamento, eu tinha o meu. Isso aqui é área de treinamento. Isso aqui é realmente. Caraca, moleque. Que que é isso? Que tiro foi esse? Vai, filhote. Agora vai falar que vai levantar também, igual o outro. Vamos indo, se estiver na minha, espero até eu abrir fogo. Vai, pronto. Vai, pronto, vem. Tomou na cabeça. Se levantar, sacanagem. Caralho, que porra, que porra de arma é essa, mano? Ah, arma de ouro que nós pegamos. Legal, né? Hum, hum. Arma dourada, filho. Quem tá assistindo aí o detonado Red Dead, sabe o que arma dourada representa. Ai, 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 mamma mia. Merda. Olha isso, velho. Jura? Vira, por que você não tá me dando cobertura, merda? Vira homem, vai. Vira homem, vai. Vira homem. Não seja medroso. Vira homem. Caraca, você tem até a caixa, você viu? Anda logo, puta que pariu. Não é isso? Ué, quero essa arma agora daqui pra ver se me estragam. Aproxime-se! Não é cobertura, caralho! Eu te dou cobertura. Mude de posição. Tudo bem. Me dê cobertura, meu! Quando eu abrir fogo, mude de posição. Não! Não, mano! Eu te dou cobertura, porra! Eu mesmo vou te enterrar. É meu agora, porra! É meu agora! É teu. É teu. Vem. Vem pegar então, já que é teu. Gostou? Não vou cantar. Olha o belê que é fly. Não vou cantar. Vem beijo no inferno! Olha que violência, rapaz. Por que é essa violência esse cara falando? Não são. Não, não é? Eu senti como eu estava indo em torno, em torno, chegando mais longe da verdade. Eu tive que encontrar o caminho fora daqui. Não! 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 Vem, tarado! Ah, dá sim. Fiquei aqui! Para, para! Fica na posição! Fica na posição! Fica na posição! Não! Estavam, caralho! Vai, cara! Eu estou fazendo minha cabeça! Toma! Só porque você gosta de se exibir, porra! Esse jogo aqui podia ter uma mira mais aproximada né, seria interessante. Ok, ok, não me mata, não me mata. Caralho, caralho, perdi, perdi. Beleza, perdi. Mas é claro que perdeu, filhote. Lógico que perdeu. Se eu tô jogando você já perdeu, já. Não é uma coisa de se render não, cara. Aqui, meu irmão. Aqui não dá não, filhote. Acabe com ele. Ó, agora não vai roubar né, porque se saiu pela frente e saiu pela nuca, entrou pela frente e saiu pela nuca significa alguma coisa né. Agora eu estava chegando por mim. Ah! Ah, é a gás. Essa deve ser mig ou tig, sei lá. Ah! Ah! O que é isso? É, não parece não, mas de qualquer forma vai ficar para um próximo episódio, muito obrigado aí galera, espero que estejam gostando do detonado, certo? Peço a vocês que sempre leiam a descrição, muito importante né, que eu posso estar sempre atualizando alguma informação em relação ao jogo e detonado em si né, também peço a vocês que deem aquela checada na playlist, e se não tiver o jogo que você curte aí, deixe uma sugestão aí no campo de comentários, que de repente posso estar trazendo um futuro editorado com um jogo escolhido por você, beleza? Peço a vocês que deem aquele joinha para dar uma moral no canal, certo? E compartilhe com os amigos, nos vemos no próximo episódio, valeu!